Gente, a loja aqui, aqui em Moscou, um magazine muito chique, como era o mapa, antigamente, lá no Brasil. Isso aqui é muito chique. Vou passar toda a segurança aqui. Isso aqui é uma praça vermelha. Isso aqui é a loja GUM. A loja GUM. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL